Neste domingo tem a edição mensal da Feira Vegana da Terra, além de opções gastronômicas e produtos ecológicos. O público pode conferir também a feira de adoção de animais. Há nove anos, Nátila é vegana e há cerca de um ano abriu este estabelecimento no Largo da Ordem. O crescimento do setor impulsionou o segundo negócio no ramo. A dificuldade que existia há uns anos atrás para achar qualquer coisa e também vê a dificuldade que os lugares tinham em adaptar as receitas, as opções veganas. Hoje em dia é muito mais tranquilo, você acha muita coisa boa e com preço bem acessível. Estima-se que em regiões metropolitanas, como a de Curitiba, 16% da população seja vegana. A estatística representa um crescimento de 75% em relação aos últimos 14 anos. Dados divulgados pela Sociedade Vegetariana Brasileira apontam que o mercado global de alimentos veganos deva crescer 10,5% até 2030. A Mariana, desde dezembro do ano passado, é vegana e resolveu empreender abrindo uma confeitaria neste segmento, com mais de 10 opções de produtos como doces veganos e naturalmente sem glúten e sem soja. Não é um produto sem gosto, um produto seco, um produto sem graça e também pela questão da inclusão. Mais pessoas podem consumir. Num aniversário, por exemplo, se tem uma pessoa com restrição alimentar e tem um bolo vegano, todo mundo pode consumir, inclusive essa pessoa. Essa pessoa pode se sentir incluída neste momento, nessa comemoração. Pela sétima vez, a Mariana participa da Feira Vegana da Terra, na capital paranaense. O evento reúne no domingo 20 expositores. Desde gastronomia até cuidados pessoais, dessa vez teremos expositores também com produtos para pets e vai ser a primeira vez que a gente vai ter doação de cachorros também, então vão ser seis cachorrinhos diferentes que vão estar lá disponíveis para serem levados para casa e a gente vai ter também uma campanha de arrecadação de ração para ser doado para algumas ONGs. E aí E aí